Foi o dia que ele se encontrava na praia do Pinhão Que ela olhou pra ele e disse, vê, se não me pega mal Ele sempre foi o cara desses que estudaram demais, demais Procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz E agora o pior não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu na beira do mar Na beira do mar E ela se formou há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu Ele faz meditação no parque a procurar você Quando tem o tempo dou uma passada lá pra ver como estão Como estão Sim, estou na zona norte, pego a estrada do forte Do meu irmão E agora o pior não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu E agora o pior não tem mais a gente lá E agora o pior não tem mais a gente lá Não tem mais a gente lá Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu na beira do mar Só vocês agora pra arrebentar E agora o pior não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar, pra lembrar Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu na beira do mar Eu queria apresentar Tocando pedaleira que comanda os contrabaixos e as cordas Percussões Piano, teclado, gaita de boca, viola caipira, violão de nylon, violão de aço E também vocais Gumberto Gumberto Kessinger Muito obrigado Muito obrigado Essa trilha é do pregão do vídeo do Gilberto Eu queria apresentar com muito prazer Nos vocais A cidade de Caruaru Pandeiro No bumbo No violão Na guitarra Na voz E infelizmente Na semifinal da Libertadores É com muita tristeza no coração E inveja que eu apresento o Colorado do Carandeca Não saia